Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Essa edição é muito especial porque a gente tem aqui esse microfone da JBL, o Quantum Stream Studio. E o JBL Quantum Stream Studio é perfeito pras nossas gravações e lives porque com apenas um botão aqui embaixo vocês conseguem alternar entre quatro modos diferentes de captação de voz. O modo que ele tá aqui agora é o modo cardioide, ideal pra quando você tá gravando ou fazendo live sozinho. E o nosso modo favorito pro P-Responde, que é o que a gente tá ouvindo hoje, é o onidirecional porque capta tudo ao redor do microfone e o P-Responde, como vocês sabem, o pessoal não para de falar em nenhum momento. Seguindo em frente, a gente tem também o modo estéreo, se você e o seu co-anfitrião estão do mesmo lado ou se tiver gravando alguma música, esse é o modo ideal. Por fim, o modo bidirecional, perfeito pra entrevistas frente a frente à estilo Maria Gabriela. Além disso, o compressor de faixa dinâmica garante que a sua voz seja ouvida claramente, mesmo que você fale mais alto ou mais baixo. Vamos começar o programa de hoje e aproveitar todas essas funcionalidades incríveis do nosso JBL Quantum Stream Studio. Fiquem ligados! E por causa disso, por causa desse P-Responde mais do que especial, a gente até tá com um formato diferente. Será que eles notaram um formato diferente? Dá pra perceber o formato diferente? Explica pra galera qual que é o motivo desse formato, além da comemoração do nosso fone JBL Quantum Stream Studio e do nosso 2.0. Tem mais motivo? Precisa? Não, Mestre. Não, acho que esses motivos estão ótimos. Já é especial o suficiente. Puta, o pessoal tá preocupado com a sua rotina de sono. Você falou que não tá conseguindo dormir. Ah, não dá. Quais providências você tá tomando? Vou no médico, mano. Uma coisa eu tenho que tomar aí. O Daniel falava, é só dormir, cara. É só fechar a mão, mano. Não é só isso? Achei que fosse, também. Ah, é que, mano, eu tô num loop infinito de dormir tarde e acordo com sono e, tipo, mano... Dormir tarde na hora do treino? Sério, tá horrível, tá horrível. O que é que a gente quebra um bloquinho de treino pra dançar? Ah, com três joguinhas tá bom. Chego no quatro, eu cinco e jogo dois eu pra cá. Deixar aí pra Steffa ouvir, né? Ah, ainda bem que o nosso treino tá bem, vai se vai ficar biruta, velho. Eu tô dormindo muito mal, velho. Vai arrumar. É uma coisa que não é de agora, né? Porque o pessoal teve uma época em que o pessoal ficou bravo. Porque você que fez live até três da manhã antes do dia de jogo. Melhor fazer live que ficar. Ah, às vezes é, tipo, ansiedade mesmo. Igual é o... Quem mais mim? Oh, você não pode dormir também? Realmente? Você precisa ir para o seu médico. Obrigado, meus amigos vão se juntar. Você sabe o foda? É que às vezes eu chego, tipo, nove e meio, assim, nove horas. Da manhã? Ah, de... em casa. Aí eu já chego com muito sono. Com muito sono. Aí eu jogo uma saluquia e já quero dormir. Aí eu durmo e acordo três horas de manhã. Ah, isso é muito cruel. Isso é ruim. Pior que isso é horrível. Tem que segurar. Você firme até uma horinha, pelo menos. Não, e quando eu acordo é difícil demais de eu dormir de novo. Eu nunca tenho problema pra dormir, mas teve um dia, esse mês, que eu acordei, tipo, cinco da manhã. Aí eu não consegui, fiquei jogando, assistindo o vídeo do Faker. Mas era um dia importante? Tinha jogo? Não, era um dia de treino e eu fui o melhor do treino. Ah, mas eu imagino que você sempre seja, Kaká. É a nossa estrela. Eu sou muito esforçado. Ainda mais jogando de maguinho na jungle. Eu fiquei preocupado, mas, tipo, é porque eu não consegui mesmo. Aí eu falei, ah, eu tentei? Uhum. Não tentei! Aí eu fiquei jogando solo Kiri. Eu achei até que eu não ia achar Kiri mesmo. Muito enjogio demais. Claro. Mas, Wizer, eu acho que você não pode fazer isso. Desculpa. Porque, Mike... Não, não, não. Nós estamos gravando. Nós estamos gravando? Sim. Ah, desculpa. Desculpa. Você está morto hoje, Wizer? Não estou sentindo bem? Não estou sentindo bem. Não, não estou sentindo. Sim. Ah, tch. Sim, sim. Ah, ok. Esse time é o time da Rinite, mano. Nossa, sim. É, Wizer é eu. Eu fico podre também. Eu fico podre também. E agora vai ficar frio, né? Vai dar uma pegada. Nossa, eu odeio frio, mano. Você não gosta de frio? Oh, Deus. Vocês sabem que a galera amou pro Responde passado porque a gente não ficou falando sobre Kalista, né? Então, quando vocês falam esse tipo de coisa é muito bom. Por que você não gosta de frio, Tita? Fio tem tudo de ruim, mano. Você é de Manaus, né? Manaus é um prazer. Tu adoece mais fácil, primeiramente. Aham. Você não consegue, tipo, mano, sei lá, ir na praia, por exemplo, tá ligado? Aqui a gente... Um bagulho que é da hora de ir, com exemplo, você não consegue ir, porque está frio demais. Tipo, é um exemplo só, mas tem muito... Eu odeio frio, mano. A vida é mais frio. Eu já acordo, fica difícil até de levantar, mano. Tá preguiça, né? Não, você é louco. No calor, é tipo, mano, se está calor, você tem que levantar, tá ligado? Se você não levanta, fica suando ali, você é doido. Se o outro levanta, o outro levanta, velho. Como é que é o clima em Manaus? Chove muito, né? É, bastante úmido. Às vezes chove muito, por muito tempo. E às vezes, é tipo, sol, mano, zero chuva, velho. E esses daí, é tipo, quando eu ia pra escola, tomava banho. Aí eu, no meio do caminho, eu tomava outro banho. E suor. Época de escola no frio, é pior do mundo, mano. Acordar 6 da manhã no frio. Terrível, terrível. Tô falando, frio só tem coisa negativa. A única coisa boa é se tá com a cheirosa. Kaká, nossa primeira pergunta de logo, então, vai ser com você. Como é que tá sendo jogar de magos na Django? Você se sente mais feliz nesse papel mais protagonista, mais de ação dentro do jogo, do que ficar tocando batatinha de Malcai e lutando de vez em quando? Ah, com certeza. É tipo, não só por causa dos magos, mas por ser bonecos diferentes. Eu tava jogando muito tempo com as mesmas coisas. E eu achei legal, tipo, eu conseguir performar bem também. E conseguir entender o que os bonecos fazem, assim, tipo, o que eu posso dar pro meu time jogando com esses bonecos. Então acho que a gente entendeu bem isso e deu certo. O pessoal perguntou se você ficou tenso de sair de uma coisa específica e... Ah, não. Imagina que a gameplay seja bem diferente, né? Na hora do jogo, né? É, não. Pra estrear com um pique diferente. Essa final de semana não, porque eu já tinha treinado com esses bonecos, tinha dado muito certo. E eu acho que, na verdade, é até simples de jogar com eles. Eu acho que, tipo, o que vai diferenciar um jogador bom de um ruim seria mais teamfight e como posicionar. Porque na questão de clear, de como usar o tempo, eu acho que isso é mais tranquilo. Então eu tava muito confiante sobre isso e eu tava muito... Eu queria muito jogar Desire e Brand. Eu não queria jogar com os dois. E acabou surgindo a oportunidade, então eu fiquei muito feliz. Tipo, é isso. Você queria jogar com os dois e pegou os dois. É... Depois o pessoal fala que o player não escolhe o pique nos drafts. Eu nunca escolhi um pique. Ah, mas é porque banheiro era dele... Ah, banheiro uns domingos, né? Aí não... Com certeza ele iria desaer de novo se tivesse novo. Eu queria ir de Brand. Eu queria ir de Brand, eu tava falando. Eu queria, eu falei pra ele. Tipo, eu queria mostrar os dois. Acabou não sendo... Corrigi, não tô errado, mas... Acabou não sendo uma matchup mago contra mago, né? Foi mago contra... Os dois jogos. Os dois jogos. Os dois jogos. Você acha que a dinâmica fica mais legal se for mago contra mago? Porque vocês podem se matar, né? Um tanque não tem muito o que fazer. Ah, acho que contra-tank é mais free. Tipo, eu consigo farmar melhor e eu consigo... O jogo é mais fácil. Sim. Mas mago contra mago eu acho que é mais disputado. Você acha que é mais violento? Cara, eu não diria violento. Acho que os dois vão ficar farmando bastante. Só que quem jogar melhor teamfight e quem for um pouco mais exigente também vai... Vai se sobressair. Porque não adianta você só ficar farmando também, né? Você tem que saber impactar com a sua vantagem. E eu acho que... Você tava segurando um pouco as ultis de Brand no jogo. Cara, eu tava segurando porque eu tava com medo de perder ela. Porque quando a ulti bate só em um pro que é muito triste. É verdade. Mas eu acho que os momentos... Eu acho que o jogo de Brand... Eu acho que as ultis foram boas. Eu acho que eu segurei bem até. Mas eu não gostei de alguns combos meus que eu comecei com W. Se eu comecei a usar essa W depois eu ia dar mais dano. No bot você tentou fazer uma play, né? Como é que é aquela play? É... 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 Mas o cara desviou bem... Foi por pouco. Mas o cara desviou bem... Foi por pouco. Foi por pouco. O que aconteceu? Esse novo Wiser. Solo kill em lane. Carrying o jogo. As pessoas querem esse Wiser sempre. Você está feliz? O que você fez diferente? Desviar bem. Sim, desviar bem. Não, é... É tudo isso, sabe? Preparar para o meu jogo. Me ir em lane. Help o time. Help Kaka. Sim. Você realmente ajudou o time. No Teamfighting Dragon, você só aparece e... Just kill everyone. Obrigado. O nosso motivo de estar forte é que a gente está se entendendo melhor também. Tipo... Você vê ele muito movendo para o mapa. Sim. Porque ele entende o quão impactante ele pode ser, tá ligado? Se ele ajudar o Dinquedo, por exemplo, no matchup. Uhum. Se ele ajudar a gente no Drake. Eu acho que a gente está conseguindo se entender melhor. Tanto que acho que no sábado foi o nosso melhor jogo para mim. Porque o bot, tipo, eles ajudaram muito na questão mapa. Porque como eu estava de mago, eu tenho que dar uma farmada ali e eu tenho menos tempo. Sim, claro. Então acho que está todo mundo se ajudando. Você precisa do recurso, né? Não é igual a Sejuani que pode fazer um armog e ficar andando. É. Eu acho que a gente está se entendendo bem. Pô, isso é uma questão de confiança também, né? Poder sacrificar o próprio recurso para ajudar o coleguinha é uma questão de confiança. É, saber que ele vai retornar, né? Você confia os seus parceiros? Sim. Quem você confia mais? Taka. Oh! Ele é muito bonito. Kuri, você acha que nessa meta, há uma chance que o P.U. suporte aparecerá? Ou só o Tank? Não muito. Só algumas vezes. Kaka, o Tank, o Jungle... Eu posso usar. Kuri, Yumi. Você mostrou Yumi esse weekend. Você quer jogar Yumi? Sim. Jitsan gosta Yumi? Não. Por que? Ele é campeão. Ele disse que ele é o melhor Yumi na Coreia. Na Coreia? Não no Brasil? No Brasil é Redbird. O que vocês acham da situação do BRTT nesse momento? Crítica. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque, lógico, BRTT é um nome muito grande para o cenário, acho que todo mundo ficou muito feliz com a volta dele, mas criou um certo hype no início, porque tinha muita gente colocando ele top 4 AD Carry, top 5 AD Carry, e eu sinto que a performance hoje não é das melhores, mecanicamente falando, que para um AD Carry pode interferir bastante. Vocês acham que ele está bem...? Eu acho que, tipo, quem está no cenário já esperava que ele fosse voltar um pouco... Abaixo. É, abaixo. Eu acho que o pessoal estava pensando que ele ia voltar, tipo, muito bem assim, é difícil, né? Porque ele estava muito tempo parado, então não é fácil. Mas eu acho que o time em si não atingiu a expectativa, porque o time era bom, era bom, assim, tipo, split passado, e eles caíram um monte de rendimentos em todo mundo. Então, eu acho que dá para falar que isso foi só o BRTT. Você gostou da verde do Avid? Eu sinto que a luz era parecida com a Kabum, assim, tipo... Não deu liga? É, parece que eles não se entendem, e aí no começo eles deram até que certo, porque eles eram jogadores bons e tal, mas parece que quanto mais o tempo passa, pior está ficando nesse quesito, tá ligado? Tem times que é o contrário, né? É, tipo, mano, desde o começo do split eu falei, mano, a Kabum não vai melhorar, tá ligado? Eu não acho que a Kabum é um time que tinha muito teto, no split passado, tá ligado? Eu acho que eles já estavam perto deles, ou estavam perto, tá ligado? E eu acho que a luz é parecida também. A Kabum ganha servou a segunda split agora, depois tu fala isso. E sobre a build do Cork? Cara, eu não vi detalhadamente, assim, tipo, como estava o jogo e tal. A build em si, quando eu olhei a build, é uma build normal, assim, os itens são normais. Mesmo o QSS de terceiro item. Só que ele fez a ordem, eu não achei essa ordem boa, ele fez QSS antes do canhão. Quando eu vi isso, eu falei que não, acho que quase nunca, mas... Ele tava muito na frente, ele ficou com medo de perder? Será? Eu não sei. Era só pra um CC, mano. Era só pro TF ali, tipo... Tu terminar o QSS inteiro só por conta do TF é bizz. É o que eu falei com os caras, eu falei, mano, se ele tivesse fechado, por exemplo, o quarto item, é ok, porque às vezes o cara já tá com os três itens, por exemplo, aí tá de QSS lá. Aí dá B, tem gold pro item inteiro. Às vezes compensa mais do que quebrar um item de novo, às vezes não precisa de LW tanto, aí fecha QSS é de boa, tá ligado? Sabe o que deve ter acontecido? Só que... Ele comprou a QSS, aí ele tava na base, aí tava até no fight. E ele esqueceu o item dele, aí ele falou, ah... Fechou lá e... No mesmo TP assim. Ah, na boca, cara. O cara só errou na build, mano. Ah, né? O cara só errou na build, mano. O cara só errou na build, mano. O cara só errou na build? Ou você se preocupa mais sobre, ok, nós temos que ganhar todos os jogos para que possamos ficar no top 1? Porque é a coisa mais importante. Para mim, minha opinião é que eu não me importo muito. Eu só quero estar na play-offs. Eu acho que... Se há algo que estamos procurando agora, é só jogar bem, né? Uhum. To jogar como nós estamos tentando jogar. Se nós praticamos assim, e nós jogamos bem assim, nós vamos para a stage e jogamos bem assim. Eu acho que isso é o mais importante. E, claro, tentar jogar mais diferentes campeões que estamos fazendo. Então... Isso é mais importante do que estar em primeiro lugar. Sim, certo. E se nós jogamos bem... É consequência. É consequência. Esse weekend, nós jogamos muito bem. Vocês estão preocupados que talvez na próxima semana nós não podemos continuar? Como... Nós jogamos muito bem essa semana, nós vamos poder fazer o mesmo? Eu sei que é o objetivo, certo? Mas vocês têm alguma dúvida? Não, eu acho que a forma como nós estamos jogando agora é que nós podemos sentir que nós vamos jogar... bem ou melhor do que a última vez. Certo. É isso que eu senti. Eu acho que a gente tem que ter em mente que provavelmente até o fim do split a gente não vai ter todos os jogos clean igual a gente teve agora. Vai... Vão ter jogos que a gente vai errar também individualmente. Vão ter jogos que a gente vai ter um draft mais difícil do que outros caras. Vão ter jogos... onde a gente vai jogar contra times melhor do que o que a gente jogou agora. Então... A gente tem que ter um mental de tipo, mano, mesmo que a gente não jogar tão bem quanto a gente jogou, a gente ainda tem que se recuperar e... enfim, tem que ser um time bom no geral. Vocês acham que se encaminha um loud contra pain de novo na final? Ah, mano. Do jeito que tu tá se estruturando os negócios, com certeza. Não vejo ninguém conseguindo ganhar da loud, e em playoff tu mesmo não vejo a gente perdendo pra ninguém, então... Ou nós se enfrenta logo o primeiro ali, eles churrascam de uma vez. Ou nós se enfrenta e não ganha, joga eles pra loud, joga eles pra loud, e eles churrascam, ou eles rapam todo mundo. E a gente vai pra final de novo. Você acha que o Wazard está em pé contra loud na final de novo? Sim. Eu acho que sim. E eu... Como dizer? Sempre... Tom Perlton, sei. Acho que sim, mano. Pra mim, tipo, quando chega nessa parte do campeonato, o time sempre que tá jogando bem, somos nós e eles. E acho que os outros times, querendo ou não, ainda não me convenceram, assim, sabe? Que tem um outro time, um terceiro time que vá... Então, acho que quem tá perto ali talvez fosse a Cade, mas eles ainda dão alguns deslizes, então acho que tem carinha de ser penalti. A INTZ, acho que foi um time que surpreendeu bastante no início, mas seis meio que deram uma cabada com eles, né? É, quem me surpreendeu mais foi o fluxo, mas... Fluxo. Eles ficaram 6-0, né? Acho que agora. Ficaram 6-0. O que é? Você surpreendeu, cara? Me surpreendeu que o cara não fez nada com o jogo. O cara não fez nada com o jogo? O cara não falou. Uxi, ué. Fala mesmo, não sou baú. Sobre isso? Não sou baú. Não sou baú. E digo mais, TheCard também não moveu e só ganharam porque eu não resolvi subir. Aquele dia a gente tava jogando muito mal com o time. A gente tava meio mal, mano. A gente tava muito desligado. Não, meio não. Esse dia a gente tava chumbada, na verdade. A gente tava muito dormindo. Vocês fazem alguma coisa pra tentar mitigar esses dias ruins? Ah, eu fiquei muito bolado, né? Comigo mesmo, assim. Fiquei me remoendo até agora, velho. Até agora. Eu quero jogar contra o Fluxo no domingo, assim. No domingo, só vai parar de ficar com essa raiva quando eu amassar eles no domingo, velho. Enquanto o vídeo tava cortado, porque o Kaká pediu mais um corte porque falou coisa que não podia, a gente tava debatendo aqui sobre a Super Semana, que começa uma hora depois desse vídeo vir pro ar. Daqui a 6 horas a gente vai estar jogando contra a Loud, então deixa aí seu comentário torcendo, deixa o like. E a gente tava debatendo sobre o que vocês acham da Super Semana. Não é contra a Loud, não. Na sexta não é contra a Loud? Sábado é contra a FURIA. Então é contra a FURIA. Era um teste pra saber se eles estavam sabendo qual era o plano de jogo pro time de sexta-feira. E o Dinkedo está on fire. Muito obrigado. Relaxa, rapaz. A draft é meu. Tem com a lista desse draft? Não. E o Titã tava comentando que vocês preferem a Super Semana. Por quê? Mais stage menos 30. É, exatamente. Vamos jogar o jogo. Eu prefiro mil vezes estar jogando mais no palco. Sexta, sábado e domingo e jogar mais presencial do que estar treinando. Mano, eu treino vinte e poucos jogos aí. Aham. Pra chegar num palco, jogar sábado e ir embora. Jogar dois joguinhos no fim de semana, dois joguinhos. 2018 quando nós jogávamos, era o melhor de três, era muito melhor. Muito. Pra mim era muito melhor. Melhor de três, tipo, é mais divertido de jogar. Tem mais conteúdo também, vai ter mais play. Mais inovação. Os caras falaram, na LPL tem um monte de highlight, um monte de play. Os caras jogam cem jogos por split. Você lembra daquele cara chamado GBM? É. É, esse cara, em 2018, quando a gente foi pra Mongeau, esse cara chegou e falou, mano, tu viu minha pool, não sei o que, trinta e poucos champions, você lembra dele falando? Ah, verdade. Trinta e poucos champions, eu joguei trinta e poucos jogos e eu tinha jogado, sei lá, dezesseis, dezoito. Eu falei, mano, que bizarro. O cara jogou, tipo, o dobro ou mais que eu. Eu falei, bizarro, velho. E ainda era MD3, né? É. A nossa. E ainda era o melhor de três. Interessante, eu não tinha pensado desse ponto de vista que você falou, que jogar na sexta é melhor, até porque jogar no palco é um treino melhorado, né? Riot. Vamos botar mais jogo aí, família. Mais joguinho, tipo, o pessoal quer jogar, cara. Então, esse foi o que eu respondi. Ahhhh. Ué. 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 Não esqueçam de deixar seu like, lembrando do Super Semana. Então, hoje tem CBLOL. Comente aí o que você está esperando pros jogos. Se inscreva no canal. E antes de irmos, o último é agradecimento pro nosso JBL Quantum Stream Studio, que graças ao seu modo de gravação onidirecional, fez toda a nossa voz ficar linda e maravilhosa pra vocês. Então, se você está pensando em um microfone pras suas gravações ou streams, JBL Quantum Stream Studio. brands, JBL ojos e interessas ao seu envolver na conta sobre o seu canal, oro documentário. É tudo isso aí. Chãos, Jump o Ne whats! 말 sobre isso aí.